E agora a gente vai ver carro Volkswagen. Se você está procurando um modelo Volkswagen, quer fazer o test drive, quer ser bem atendido, saber tudo sobre o carro, fazer realmente um teste nesse carro, pode vir para a Higapó, porque eles têm carro aqui, inclusive, a pronta entrega, né, Ravasolo? Com certeza, todos os modelos, pronta entrega. Agora, quem está em casa quer saber, Ravasolo, ele tem um carro lá já usado, semi-novo, em bom estado, quer trazer para fazer troca com troco. Você vai avaliar direitinho? Nossa, nós fizemos uma avaliação ótima. O cliente pode trazer qualquer tipo de carro, tá certo? Nós vamos dar uma avaliação perfeita para ele. Ok, então zero quilômetro, a pronta entrega, ele tem aqui para você, viu? Agora, esse carro é uma Paraty, fala dela. É um Paraty 1.8, com ar, direção, vidro, trava e alarme, com acionamento à distância, modelo 2001-2001, preço imperdível. Preço de tabela quanto é? É 33.800. A quanto você vai fazer aqui, né, Gapó? 29.200 para fechar. 29.000, 29 então, tira esses 200 reais. 29.000 reais, saiu a Paraty aqui na Gapó para você. Tá esse Gol aqui, é zero quilômetro também? Zero quilômetro, modelo 2002 já. É o Special esse, né? É o Special, é um ponto zero, todas as cores eu tenho disponível, tá certo? A partir de R$ 13.990. Olha aí, na hora de negociar aqui ainda sai para um preço melhor? Com certeza. É, então vem aí, cobre, viu? Olha aqui, tem outro carro. Agora vamos falar um pouquinho de carro semi-novo, né? Esse aqui é um Gol 16 válvulas, quatro portas, modelo 2000, tá? Com direção hidráulica, dá para fazer R$ 17.300. R$ 17.300, é o mínimo que você consegue nele? Tira os R$ 300, vai? Tá bom, vai. R$ 16.5 nele? R$ 17, pelo amor de Deus. R$ 16.5 para fechar? R$ 16.5. R$ 16.5, fechou? Fechou. Olha que beleza, nem esperava, hein? Mas tudo bem, maravilha. Aqui, para encerrar agora, vai. É um Corsa GL 1.6, quatro portas, modelo 99, R$ 14.500. Tá, R$ 14.500, mas eu sei que se você chegar aqui na hora e negociar e chorar, ele vai realmente deixar para um preço melhor ainda. Tem test drive para todos os carros, como a gente falou, é só você correr para a Engapó. Você está procurando um semi-novo ou um Volkswagen zero quilômetro e traz o seu carro, cobra boa avaliação que o Ravazolo vai fazer, tá? O endereço aqui, qual é, Ravazolo? A avenida é Rua João Teodoro. Rua João Teodoro. Rua R$ 1144, é Bari. Telefone? R$ 228-1833, à disposição de vocês. Só falta você.